A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou em 15 de maio de 2024 um projeto de lei que prevê o pagamento de royalties para os municípios impactados por usinas nucleares. Esses valores equivalerão a 1,5% da energia elétrica comercializada pela eletronuclear. O autor da proposta, deputado Max Lemos, detalhou como surgiu esse movimento. Essa discussão sobre os royalties da energia nuclear já é muito antiga e nunca avançou muito. E o movimento grande mesmo surgiu na Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, com vereadores não só de Angra, mas também de Paraty, de Rio Claro, a respeito da questão desse royalties. É justo que seja pago o royalties às prefeituras, porque a geração de energia está lá. Qualquer impacto que haja amanhã, qualquer problema que tenha, vai atingir essa região. Tanto é que a compensação ambiental que foi acertada no passado, ela deverá ser distribuída entre as prefeituras de Rio Claro, Paraty e Angra dos Reis. Essa proposta surgiu ano passado, após uma audiência pública da Câmara de Angra dos Reis sobre o vazamento do material radioativo no complexo nuclear de Itaorna em 2022. Os vereadores da Comissão de Defesa do Trabalho e Renda levaram o projeto dos royalties para o deputado Max Lemos, que encampou a ideia. O objetivo é garantir que a entrada de recursos de compensação ambiental seja garantida. Isso tudo começou no dia 12 de abril, por iniciativa da Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, que realizamos uma audiência pública para tratarmos do vazamento que aconteceu em setembro do ano passado e das condicionantes eletronuclear. No mês seguinte, no dia 16 de maio, a Comissão de Minas e Energia, através do deputado federal Max Lemos, levou para a Câmara dos Deputados em Brasília. Através desse projeto, produziu energia nuclear, o dinheiro entra no cofre da prefeitura. O deputado destaca que os royalties não são um novo imposto, mas uma compensação paga aos municípios por conta da operação das usinas nucleares. O royalties é uma indenização, não é um imposto novo. O royalties é pago para que as cidades possam se preparar ao longo dos anos para qualquer tipo de eventualidade que ela pode acontecer. Mas é importante que as cidades tenham indenização pelo impacto da geração de energia. Após essa aprovação pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o projeto de lei segue para outros órgãos do Legislativo Federal, até finalmente ser encaminhado para o plenário, onde poderá ser ou não aprovado. Nós conseguimos aprovar, graças a Deus. Agora vai para a Comissão de Finanças e Tributação, para a CFT. Depois que sair da CFT, vai para o plenário. Quando sair da Comissão de Tributação, é o momento que nós vamos iniciar a articulação para aprovação no plenário. É uma luta interessante. Não vai ser fácil. Mas nós não vamos descansar até aprovar o royalties sob energia nuclear, gerada por Angra 1, 2 e depois 3. Por quê? É uma questão de justiça. Estou muito otimista, firmes, para que a gente possa conseguir aprovar. E Rio Claro, Angra 1, 2 e para ti tenha esse royalties.